Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal Contando Histórias com Alessandra. Hoje nossa história é esta, quero colo. Mas antes, ajudem o nosso canal, deixem o seu like ou então inscrevam-se. Vamos então à história? Olha, um colinho é sempre bom para dormir, para comer, para passear. Gosto de colo quando estou triste ou no trabalho da mamãe. Um colinho é maravilhoso para perambular por aí, para tomar um sol e na hora de viajar. É bom para pegar fruta no pé, para aquecer. E na volta, para casa, de manhã, de tarde, de noite. Ah, eu gosto muito de colo. E quem não gosta, hein? E esta foi a nossa historinha de hoje. Quero colo. Gostaram? Deixem o seu like ou então inscrevam-se. Não esqueçam de visitar a Lê lá no Instagram. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima história. Tchau, tchau!